Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de arquitetura de computadores. Continuando ainda em conceitos fundamentais, falando ainda sobre os componentes do microcomputador, hoje a gente vai falar especificamente do processador, da CPU. A unidade central de processamento, a CPU, é a unidade ativa do computador, pois nelas são coordenadas e executadas as instruções e as operações aritméticas e lógicas. A CPU é dividida em duas partes, em duas seções, a unidade lógica e aritmética e a unidade de controle. Um programa de computador se caracteriza por uma série de instruções que o computador deve executar. Essas instruções, bem como os dados necessários, são encaminhadas à memória principal. E para a seção de controle da CPU, são trazidas uma a uma essas instruções, e então, em relação a cada uma delas, é feita uma análise. Em seguida, a análise de cada instrução, se for o caso, a utilização de dados, esses também são buscados na memória. Então, a memória contém a instrução, os programas a serem executados, e essas informações são enviadas para a CPU. A unidade de controle, ela vai analisar cada uma das instruções e vai buscar o dado que tiver na memória, se precisar, para depois encaminhar para a unidade lógica e aritmética que vai fazer a operação. A instrução é processada na unidade lógica e aritmética. O resultado dessa instrução, dessa operação realizada, se é um dado volta para a memória, ou então é encaminhado para algum dispositivo de saída. O ciclo básico de instrução, esse caminho em que a instrução faz da memória até a unidade de controle, unidade de lógica e aritmética, a gente chama de o ciclo da instrução. Nós temos uma definição do ciclo básico, o mais básico possível para a gente poder entender. Ele tem três etapas bem definidas, que é buscar a instrução, interpretar a instrução e executar a operação indicada pela interpretação da instrução. Aí a gente pode executar isso em alguns passos. O primeiro passo é buscar a instrução na memória. Depois, ocorre a interpretação da operação que a instrução está explicitando. É realizada a busca dos dados onde eles estiverem armazenados para levá-los até o processador. E depois, é executada efetivamente a operação com os dados que foram encaminhados para a CPU. E essa informação, o resultado dos dados, são armazenados onde a instrução definir. E, por fim, busca-se uma nova instrução para ser executada. Esse é o ciclo básico de instrução. É um loop que fica repetindo. Buscar a instrução, interpretar a instrução, executar a operação indicada. Buscar a instrução, interpretar a instrução e executar. Existem também dois modelos básicos de arquitetura dos computadores. Existe a arquitetura RISC e a arquitetura SISC. A arquitetura RISC é o computador com conjunto reduzido de instruções. A tradução do inglês de RISC significa isso. Computador com conjunto reduzido de instruções. Essa arquitetura é usada em alguns processadores, como PowerPC, Spark. Esses processadores, PowerPC, por exemplo, foi utilizado pela Apple, Motorola, IBM. O processador Spark, usado pela Sun Microsystem. A gente tem aqui, nessa imagem, um computador Sun Microsystem, que utiliza um processador Spark, que é de arquitetura RISC. Então, nesse tipo de arquitetura, o processador possui um conjunto pequeno de instruções. pequenos, digamos, dezenas de instruções que estão implementadas diretamente no hardware do computador. Então, ao ser construído, o processador, o projeto desse processador, inclui uma quantidade reduzida de instrução. Nessa técnica, a execução da instrução é muito mais rápida, normalmente por um ciclo de clock, porque o projeto do processador é o mais simples possível. Existem modelos mais atuais de processadores que usam a arquitetura RISC e, com destaque, o processador ARM. O processador ARM significa a divância de RISC Machines. Devido a seu baixo custo, consumo mínimo de energia e menor geração de calor de seus componentes, o processador ARM é muito desejado, utilizado em dispositivos leves, portáteis e alimentados por bateria, incluindo smartphone, laptop, tablet e também em sistemas embarcados. Nós temos aí nessa figura 5 o MacBook Air, que está utilizando um chip Apple M1. Esse chip, esse processador desse MacBook, é baseado em ARM. Então, existem laptops também que utilizam esse tipo de arquitetura no seu projeto processador ARM. Então, a outra é a arquitetura SISC, que significa computador com conjunto complexo de instruções. Essa arquitetura é usada em processadores da Intel e da AMD, possui um grande conjunto de instruções, centenas de instruções implementadas em hardware, que são armazenadas em uma pequena memória dentro do processador. Cada posição dessa memória contém microinstruções, os passos a serem realizados a cada execução de cada instrução. Quanto mais complexa a instrução, mais microinstruções ela possuirá e mais tempo levará para ser executada também. Então, esses processadores Intel e AMD usam arquitetura SISC. Para a gente ter uma ideia da diferença de arquitetura na hora da implementação, nós temos aqui do lado direito uma arquitetura SISC e do lado esquerdo uma arquitetura RISC. Um programa para arquitetura RISC e um para arquitetura SISC. Claro que aqui a gente está programando em alto nível, mas o compilador, ao compilar o programa desenvolvido pelo programador para determinada arquitetura, ele precisa traduzir essa linguagem de alto nível e linguagem de baixo nível. A grosso modo, nós temos aqui um exemplo de cálculo de potência. Para a gente calcular a potência, a gente vai utilizar a base e eleva o expoente e a gente tem o valor da potência. Então, 2 elevado a 3 é 8. Muito bem. Então, nós temos do lado direito aqui um programa com cálculo de potência que tem três variáveis. O B, que é o valor da base, o E, o expoente, 2 elevado a 3 e P, que é a potência, recebe essa função que a linguagem de programação já implementa. que é o cálculo do expoente, do expoente sobre essa base que é o 2. Então, 2 elevado a 3 vai dar 8, P vai receber o valor de 8. Nesse programa aqui, cálculo de potência para uma arquitetura cis, que é esse programa, nós temos oito linhas de código porque já está implementado o cálculo de potência no hardware. Então, seria executado, se estivéssemos trabalhando em uma linguagem de máquina, o hardware iria executar essa função, já estaria implementado no processador. Na arquitetura RISC, não existe, por exemplo, nesse nosso exemplo hipotético, o cálculo de potência implementado no hardware. Então, quando um programador faz um software para calcular a potência, por exemplo, de dois números, o compilador vai precisar desmembrar essa operação em mais operações para chegar ao mesmo resultado. Vai ter que fatorar isso e chegar a algum resultado através do compilador. Esse é o papel do compilador fazer. Mas aqui a gente tem uma comparação entre um software de oito linhas em arquitetura CISC e com o software RISC fazendo o mesmo cálculo, a mesma operação, já precisamos de onze linhas. Então, aqui, por exemplo, o B recebe dois, já precisamos de uma variável auxiliar I para utilizar no nosso laço de repetição aqui o for. Então, B recebe dois, E recebe três, o P recebe um para entrar dentro desse laço de repetição e poder funcionar. E aqui ele faz for de I igual a um até E. Então, vai ficar repetindo essa linha aqui do I valendo um, começando em um, até o valor de E. No caso, o E vale três. Então, ele vai executar essa linha três vezes. P recebe P vezes B. P está valendo um, inicia valendo um, vezes B que vale dois. Um vezes dois, dois, armazenou em P. Executa novamente. P já está valendo dois, multiplica por B que vale dois, dois vezes dois, quatro, armazena em P. Próxima passada. P já está valendo quatro, valor de dois, multiplica por dois, quatro vezes dois, oito, P está valendo oito. Quando ele vai tentar passar de novo, já terminou esse laço, então chegou, executou três vezes até o valor de E, que é o nosso expoente, e ele vai escrever essa informação na saída. Então, aqui precisou de mais linhas de código para poder executar a mesma operação. Então, a estrutura foi diferente para chegar à mesma operação, porque, nesse exemplo aqui, o processador não tem, por exemplo, a função de potenciação implementada. Essa é a diferença de uma arquitetura RISC ou SISC. A execução dessa é muito mais rápida, em baixo nível, o ciclo é mais rápido, embora nós vamos precisar de mais ciclos de processamento para atingir o mesmo resultado de uma arquitetura SISC. Mas essa é a diferença. Beleza? Falando agora, especificamente, de modo geral, do processador, algumas características dele, A velocidade do processador, que é chamada de clock interno, é uma das características mais importantes. Ela é medida em megahertz ou gigahertz. O ciclo é a unidade de tempo usada nas operações internas do processador. E é correto afirmar que quanto maior o número de megahertz, maior o número de operações realizadas por segundo. Então, se você precisar de mais operações, você, quanto mais rápido o teu processo, processador melhor. Aqui nós temos um print do gerenciador de tarefas do Windows, onde a gente vê a velocidade do processador. Tem aqui a descrição e a velocidade base do processador. Você clica no botão direito no menu embaixo do Windows, vai em gerenciador de tarefas. É isso? Gerenciador de tarefas? É, gerenciador de tarefas que vai aparecer para você essas informações do processador. Outra informação importante... Ah, tá. Falando ainda de processador, a unidade de medida é o hertz. O hertz é a unidade de medida para a frequência, a qual expressa em termos de ciclos por segundo, a frequência de um evento periódico. Um hertz equivale a um ciclo por segundo. Então, um hertz é um ciclo por segundo. Um kilohertz são mil ciclos por segundo. um megahertz é um milhão de ciclos por segundo e um gigahertz é um bilhão de ciclos por segundo. Então, esse processador 2.11 gigahertz dá 2 bilhões e 11 bilhões e 111 milhões de... 110 milhões de instruções por segundo. Outra informação importante, soquete da CPU, slot da CPU, ele contém um ou mais componentes mecânicos que fornecem as conexões mecânicas e elétricas entre o processador e a placa-mãe permitindo a gente inserir a CPU, o processador, sem a necessidade de solda na placa-mãe. Então, nós temos aqui uma foto de uma placa-mãe com soquete LGA-775, então, o soquete na placa-mãe é essa caixinha onde a gente coloca o processador aqui dentro. Então, o slot da CPU, esse soquete da CPU, que é o seu soquete, ele é feito para determinado tipo de placa-mãe, então, cada placa-mãe aceita um único determinado tipo de soquete de processador, então, não é só tirar o processador de um computador e colocar no outro, tem que ver se são compatíveis. Outra informação importante quando a gente está falando de processador é o FSB, que nessa placa-mãe tem uma descrição aqui do Frontside Bus, que é de 1333 MHz. O Frontside Bus é a interface de comunicação entre a CPU e a ponte-norte da placa-mãe, que faz o gerenciamento e a comunicação da memória e os dispositivos de alta velocidade, como a placa de vídeo, por exemplo. aqui nós temos um esquema da ponte-norte, ponte-norte é um hub, controlador de memória, onde a gente tem o banco de memória aqui, das memórias do computador, temos esse caminho da memória até a ponte-norte, o caminho da placa de vídeo até a ponte-norte, o caminho do processador até a ponte-norte, onde essas informações se encontram, é o caminho por onde essas informações chegam, entram e saem do processador. Então, o front-side bus é a velocidade externa do processador, você também tem que verificar isso, porque ele tem que ser compatível com a velocidade que a placa-mãe consegue suportar. Se a sua placa-mãe, por exemplo, suporta, vamos voltar para esse exemplo aqui, essa placa-mãe tem um FSB de 1.333 MHz. Não adianta você utilizar um processador com maior frequência. Se você comprar um processador, por exemplo, com 1.666 MHz de FSB, que ele não vai trabalhar nessa velocidade, ele vai se adequar à velocidade da placa-mãe e você vai ter um processador que está trabalhando em uma velocidade menor do que a capacidade dele, em uma velocidade inferior. Então, não adianta você ter um processador com um FSB muito alto se a placa-mãe não tem um FSB compatível com o processador. Essa velocidade tem que ser a mesma e sempre vai ser nivelado pela velocidade mais baixa. Se o processador só suporta até, por exemplo, 1.033 MHz, o processador de FSB, a placa-mãe vai funcionar nessa velocidade porque eles vão ter que se adequar para todos trabalharem na mesma velocidade. Isso influencia também no acesso à memória, acesso à placa de vídeo, por exemplo. Então, é importante que o FSB de todo o sistema, tanto da memória quanto da ponte norte, placa de vídeo, CPU, estejam na mesma velocidade. É uma característica importantíssima do processador, é o FSB. Outro detalhe importante é verificar a quantidade de núcleos que o processador possui. Um processador multicore possui duas ou mais unidades de processamento separados, chamadas de núcleo. Core, cada uma das quais lê e executa instruções do programa paralelamente. Então, isso é importante. Quanto maior a quantidade de núcleo, maior a quantidade de programas sendo executados paralelamente, ao mesmo tempo, dentro do processador. Assim, um único processador pode executar instruções em núcleos separados, ao mesmo tempo, aumentando a velocidade geral de programas que suportam multitreading. Então, muitos programas já vêm preparados para utilizar o máximo de núcleos que o processador tiver. Ou outra técnica de computação paralela, por exemplo. Mas a quantidade de núcleos influencia no desempenho do seu computador. Às vezes, se você tem computador com uma baixa quantidade de núcleos e uma alta velocidade, às vezes, é mais vantajoso você ter um processador cujo clock interno é um pouco menor, mas tem mais núcleos que você vai ganhar em desempenho. Existem também os processadores lógicos dentro da CPU, os núcleos lógicos de processamento. Isso tem a ver com a tecnologia do hyperthreading, que foi inventada pela Intel, mas também tem o mesmo tipo de tecnologia hoje em processadores AMD. Essa inovação de hardware permite que mais de uma thread trabalhe em cada núcleo. processos que estão sendo executados mais do que um pode utilizar o mesmo núcleo do computador ao mesmo tempo. Então, quando a gente está ouvindo uma música, ao mesmo tempo que a gente está digitando um texto, nós estamos usando processos distintos no sistema operacional e quanto mais threads podem ser processados ao mesmo tempo, melhor. Mais threads significa que mais trabalho pode ser realizado em paralelo. Quando essa tecnologia de thread está ativa, a CPU expõe dois contextos de execução por núcleo físico. Isso significa que o núcleo físico agora funciona como dois núcleos lógicos que podem lidar com diferentes threads de software. Então, aqui nós temos um exemplo de um núcleo físico sem multithread e esse aqui com duas threads trabalhando. Dois núcleos lógicos podem executar tarefas com mais eficiência do que um núcleo tradicional de thread único. Ao aproveitar o tempo ocioso enquanto o núcleo anteriormente estaria aguardando outras tarefas para executar. essa tecnologia melhora a produtividade em até 30% em aplicações de servidor. Então, não significa que ao fato de utilizarmos o thread, esses núcleos, esses processadores lógicos vai dobrar a capacidade do processador. Não é isso. Significa que você tem um processo que está sendo executado se você só tem uma única thread. Então, digamos que você está usando o editor de texto, está digitando o texto, é uma thread única. Muito bem. Quando você não está digitando o texto, essa thread está aguardando ou você mandou abrir algum arquivo e a informação tem que buscar lá no HD e chegar até o processador. Enquanto essa informação não chega até o processador, o processador aguarda o processamento. Quando você usa multi-thread, aqui no caso o hyper-threading que seriam duas threads por núcleo, elas vão sendo intercaladas no núcleo do processador, então executam um pedaço uma thread, executam outro pedaço da thread e quando uma delas está ociosa a outra é executada completamente. Então, isso dá um ganho de desempenho no processador. Não dobra a capacidade de processamento, mas chega até 30% de melhora de desempenho. Então, é importante também, é uma informação importante que você tem que verificar no seu processador. Outra informação importantíssima é a quantidade de memória cache. Nós temos a L1, L2, L3 aqui nesse processador que eu estou vendo, tem uns que tem só L1 e L2, mas a quantidade de memória cache é muito importante. A memória cache armazena os dados mais usados pelo processador reduzindo o número de operações em que é preciso buscar dados diretamente na memória RAM. Ele coloca aqui, o nosso autor coloca na lenta a memória RAM. Por quê? Porque a velocidade da memória RAM, vou voltar nessa aqui, o FSB, a memória RAM está na velocidade da ponte norte, do FSB. O processador internamente tem uma velocidade muito superior do FSB. então, internamente ele está rodando a 3 GHz, por exemplo, o FSB dele é de 1 GHz, digamos. Então, ele é três vezes mais rápido internamente do que externamente. Até ele aguardar que uma informação venha da memória para ser processada, ele fica muito tempo ocioso. Então, dentro da CPU, nós temos alguns bancos de memória para facilitar, para que esse acesso externo seja reduzido, ele vai utilizar o princípio da localização espacial e temporal. Quando uma informação é utilizada mais vezes, ele vai mantendo essa informação na memória e vai descartando aquilo que ele não está utilizando. O princípio da localização temporal, por exemplo. Então, ele vai melhorar o desempenho do processador. Mesmo uma pequena quantidade de memória, a cache é capaz de melhorar bastante o desempenho do processador. Porque quanto mais memória dentro do processador para ele trabalhar, melhor. Vou fazer uma nova analogia. A gente já viu nas aulas anteriores que a memória é como se fosse a mesa de trabalho do processador. A memória RAM é a mesa de trabalho do processador. A memória cache já seria a informação que está na mão do processador para ele poder trabalhar. Então, essa informação fica muito mais rápida dele executar do que ele ter que buscar na memória essa informação. Então, memória cache outra característica importante do processador. Aqui nós temos um exemplo que o memória cache nesse meu processador aqui tem três níveis. Então, nesse exemplo aqui nós temos o funcionamento de uma memória cache de três níveis. Nós temos os cores do processador. Então, o core 1, aqui no caso seria um quad-core. Ele teria cada núcleo, o meu também aqui tem quatro núcleos. então ele teria dois núcleos compartilhando cada um dos núcleos tem a sua memória cache L1 para trabalhar. Eles compartilham a cache L2 entre os dois núcleos. Então, tem uma informação que está entre os dois que pode ser acessada rapidamente sem ter que buscar até na memória principal. E a cache L3 é compartilhada entre todos os núcleos do processador, inclusive com a memória de vídeo da GPU. Então, não precisa esse quadradinho azul de cima é a própria CPU, o próprio processador. Então, não precisa sair até o barramento frontal a ponte norte para chegar até a memória para buscar essa informação. Quanto mais espaço aqui dentro, melhor o desempenho que essa informação está dentro do próprio processador para ser trabalhada. Tá ok? Então, revisão rápida. A gente viu hoje a CPU e vimos que as características principais de um processador na hora de você comprar um processador para você montar o seu computador é o clock interno desse processador, o clock externo dele, o FSB, o slot que esse processador possui, porque você precisa casar esse processador com a placa-mãe que você vai comprar. Não adianta você comprar uma placa-mãe que tem a FSB diferente do FSB do processador. quantidade de núcleos, os cores, os núcleos físicos que esse processador tem, quantidade de threads que ele trabalha, quantidade de processadores lógicos, número de threads que ele utiliza, e quantidade de memória cache. Então, quanto mais memória cache, melhor também para o processador. Beleza, pessoal? É isso. Hoje a gente conhecer um pouco mais sobre o processador. Abraços e bons estudos para vocês.